Sejam todos muito bem-vindos ao canal Lucas News, iremos ter aqui uma triste notícia, então assista ao vídeo até o final para você entender o conteúdo, mas antes eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos para as notícias. Uma atriz bastante conhecida da Rede Globo chamada Tereza Amoyo morreu hoje aos 88 anos em sua casa em Laranjeiras, no Rio de Janeiro. Ela enfrentava um câncer. A informação foi divulgada nas redes sociais da artista. Tereza deixa dois filhos e uma neta. A família ainda não informou o horário do velório e do sepultamento. Tereza iniciou como atriz no teatro na década de 50. A paraense de Belém esteve também no cinema em filmes como O Diamante e Fuzileiro do Amor. Ela atuou na TV Tupi e foi uma das primeiras contratadas da Rede Globo. Para quem não sabe, ela atuou em diversas novelas como O Rei dos Ciganos de 66, A Rainha Louca de 67, Sangue e Areia de 68, A Última Valsa, Pecado Capital em 75, Rock Santeiro em 85, Senhora do Destino em 2004, e Flor do Caribe, sua última novela na Globo em 2013. Em dezembro de 2004, Tereza perdeu a filha Lisa Maio, o gerro Antônio Dávila e o neto Gianluca. Os três foram vítimas de um tsunami na Tailândia que deixou mais mais de 220 mil mortos. Desejamos que Deus conforte o coração dos familiares e que ela descanse em paz.